Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pela radiestesia.net que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Hoje eu gostaria de falar um pouco acerca do biômetro, o fantástico biômetro que nós utilizamos tanto em radiestesia. E eu tenho observado, através dos enios que eu recebo e aquilo que eu acompanho em comunidades, que existe uma certa confusão acerca do que é o biômetro, acerca do que exatamente o biômetro mede, algumas confusões conceituais. E esse vídeo é para trabalhar com alguns desses conceitos, certo? A primeira coisa que eu vejo, eu observo muito, as pessoas mandam perguntas para mim por e-mail ou nas comunidades, eu vejo perguntas tipo assim, Sérgio, a sua máquina radiônica, por exemplo, quantas unidades bovi ela emite durante um tratamento? Ou quantos angstroms ou unidades radiestesicas? Cada pessoa utiliza uma nomenclatura, certo? E não existe problema exatamente nas perguntas, mas como nós veremos, são perguntas um pouco equivocadas. Outra pessoa fala assim, ah, mas o gráfico X, ele emite X angstroms, ele emite 5 mil angstroms, 6 mil angstroms, e quando a pessoa criou aquele gráfico, então, ele emite muitos angstroms, ok? Muitas pessoas, então, têm dúvidas, certo? Quanto emite um gráfico, quanto que um pêndulo tem, algumas pessoas, inclusive, ensinam que você deve utilizar instrumentos apenas com um alto padrão vibratório, e esse alto padrão vibratório seria visto através da régua Bovi, ok? Que aparece no vídeo ao lado. Então, é aquilo que nós observamos. Existem alguns erros conceituais que vêm da seguinte questão. Muita gente não entendeu que o biômetro, ele não é uma escala de medição universal, que serve para medir todos os eventos com os quais o radiestesista toma contato, certo? Para dar alguns exemplos, às vezes, quando as pessoas me perguntam quantos angstroms tem, por exemplo, um determinado copo, uma determinada xícara, eu sinto como se a pessoa estivesse perguntando assim, ah, quantos quilos existe, por exemplo, entre a sua casa e São Paulo, ok? É crível, por exemplo, a pessoa perguntar, Sérgio, qual é o tempo de distância entre a sua casa e o centro de São Paulo? Ou, quantos quilômetros de distância? São parâmetros de medição que permite a pessoa ter algumas informações. Aliás, medição serve para isso, para obtermos informações, ok? Agora, você imagina se eu perguntasse, por exemplo, quantos quilos existe entre a sua casa e o centro do seu estado, por exemplo? Ou, qual a altura entre a sua casa e o centro do seu estado ou centro do país? O erro é que a altura, no caso, o peso não é a unidade de medida adequada para o que se quer saber, ok? Então, boa parte da confusão vem disso, da pessoa não entender que o biômetro, ele não é um sistema universal que serve para qualquer parâmetro de medição, ok? O que exatamente o biômetro mede? É um assunto bastante extenso, falar do biômetro, na verdade, seria uma aula bastante extensa. No nosso curso, nós temos aulas falando só disso, certo? Mas, em princípio, nós podemos dizer assim, de uma maneira muito simples, que o biômetro, a grosso modo, ele não mede a quantidade de nada, certo? Então, muitas pessoas imaginam que o biômetro, ele mede uma coisa quantitativa, ok? É um sistema quantitativo. E o biômetro não é. Na verdade, o biômetro é um sistema qualitativo, ok? Então, nós conseguimos medir a qualidade vibratória de alguma coisa. E o que eu quero dizer com a qualidade? Vou dar um exemplo aqui. Nós podemos, eu posso, por exemplo, fazer uma análise da água da minha casa, através do biômetro, e através da medição com o biômetro, eu posso determinar a qualidade vibratória dessa água. Porém, note que tanto faz. Eu posso analisar um copo de água ou a caixa d'água inteira, ok? O biômetro, ele vai me falar acerca da qualidade vibratória. Ele não me diz quanta água tem em casa. Então, é nesse sentido que eu falo que nós estamos trabalhando aqui com padrão qualitativo e não quantitativo, certo? Quando nós falamos, por exemplo, de utilizar a radiônica, de utilizar o biômetro, né? Para analisar, por exemplo, uma máquina radiônica ou um gráfico, nós estamos falando de um parâmetro bastante impreciso para avaliar esse tipo de instrumento, ok? Por quê? E já deixando claro que, assim, muitas pessoas me perguntam isso. Então, não, não é uma crítica, ok? É perfeitamente normal ter dúvidas. Vejamos, não importa exatamente o quanto uma máquina radiônica emite em angstroms, ou unidades bovi, ou unidades radiestésicas, como você queira chamar, ok? O que importa? Basicamente é o estado da pessoa do sistema tratado, ou do chakra tratado antes e depois do tratamento, ok? E, para avaliarmos isto, nós podemos utilizar o biômetro ou outras escalas de medição. Mas note que o importante, nesse caso, é a medição em cima da pessoa e não em cima do instrumento, ok? Não importa se o instrumento supostamente emitiu lá 20 mil ou 30 mil unidades bovi, se no final não tem um resultado sobre a pessoa, se isso não altera o estado da pessoa, ok? Ah, mas isso não teria que alterar por si só, não necessariamente, certo? Depende. Se eu fizer uma emissão errada, por exemplo, não tem a quantidade que resolva. Então, um exemplo claro que eu dou aqui, por exemplo, da pilha de radiestesia. De acordo com os estudos do Belizal, uma pilha, ela emite básico, 6.500 unidades bovim, ok? E é muito utilizado em tratamento. Então, não é questão necessariamente de um maior potencial emissivo, que isso não se traduz necessariamente em um instrumento melhor. No caso da pilha, ela é muito boa porque ela tem uma ressonância natural com a célula humana que vibra mais ou menos em 6.500 unidades bovim, ok? Naturalmente. Então, esse é um exemplo que eu dou de como nós podemos utilizar um sistema como biômetro de uma forma equivocada, tá? E para se ter em mente, o biômetro não mede tudo. Nós precisamos, para muitas coisas, utilizar outros sistemas de medição. Como eu disse, o biômetro, por exemplo, no médio é uma quantidade, ok? Então, uma pessoa, por exemplo, eu já vi isso acontecer muito, inclusive alunos, detectam, por exemplo, uma emoção de mágoa e quer medir quantos angstons está isso, quanto que deveria e tudo mais. Se eu utilizo o biômetro, nesse caso, eu estou utilizando ele para algo que não dá informação nenhuma. Na verdade, por exemplo, uma vez que eu detectei um padrão emocional distorcido, uma simples escala centesimal já me daria uma informação preciosa, por exemplo, qual a intensidade desta emoção, ok? Ou eu posso perguntar de 0 a 100, por exemplo, o quanto que isso está relacionado ao problema da pessoa. Agora, o índice bovi dessa emoção, além do problema, no caso, lógico, além do problema lógico da questão, certo? Que muitos dirão que simplesmente você mede um índice bovi desse, existe também a questão de que você não tem uma informação também adequada. Então, o vídeo é para falar disso, eu espero que você pense a respeito, eu espero que o vídeo lhe auxilie, de alguma forma, no seu aprendizado e no seu crescimento. Se você tem ideia para vídeo, se você gostaria de ter alguma dúvida respondida, por favor, entre em contato. Se você gostou desse vídeo, nos adicione, por favor, curta, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, é sempre importante para auxiliar a divulgar o nosso trabalho. Nos siga pelas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, ok? Então, até o próximo!